Galera, boa tarde. Acabei de fazer uma refeição, dá uma olhadinha aqui, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aí ó, macarrão com sardinha, beleza? Ali é uns melãozinhos que a gente ganha, mamão, obrigado a fazenda que nos deu aí. Obrigado na verdade é a fazenda agrícola famosa, hein? Muito obrigado famosa, a gente ganha uns melãozinhos lá, os funcionários, 10, 5, 6, obrigado pela atenção. O que eu quero dizer é o seguinte pessoal, tem um vídeo na internet aqui que mandaram pra mim, eu vou compartilhar aí com vocês, porque nós que estamos deitados aqui comendo macarrão com sardinha, porque senão o salário não dá. Eu parei um pouquinho, porque hoje é domingo, almocei, encostei um pouquinho aqui, conto histórias nas redes sociais, respondendo os vídeos, e essa moça falou tudo. Falou coisa que até eu não tive coragem de falar. Como coragem? Porque eu sou uma... Eu sou suspeito pra falar, né? Mas tá vindo de fora, tá vindo de outras pessoas que nem é motorista. Obrigado, querido, pela atenção, obrigado por você mostrar a realidade para o povo brasileiro, para o povo mundial, para os nossos patrões, para os nossos colegas. Veja um vídeo aí, que esse vídeo é interessante, hein? Muito obrigado pelo elogio, que tomara que o pessoal tenha consciência, e que realmente nos encare um pouco diferente daqui pra frente, e sempre, né? Sempre. Veja o vídeo aí. Obrigado. Então, quer dizer que os caras têm que ir de um lado pro outro do país, correndo pra cumprir horário com o cliente, mas não pode passar de 80. Mal tem tempo de comer, mal tem tempo de dormir, e mal tem tempo de tomar banho. Pra tomar um banho decente, 5 reais, 8 minutos. Isso se já não tiver mais caro. Tendo que andar num asfalto precário, quando tem asfalto. Passa a noite inteira puxando fila, tentando entender o que fala naqueles alto-falantes, que ninguém consegue escutar nada. Passa horas esperando pra carregar e pra descarregar. Quando finalmente carrega, é mais algumas horas ou dias pra manifestar a tal da nota. E nesse tempo todo, nessa correria louca, ainda tem que aguentar o patrão cobrando, e a mulher perguntando se vai demorar muito pra chegar em casa. Os caras dedicam a vida, quase a alma deles, pro serviço. Abdicam dos seus lazeres, dos seus feriados, dos seus finais de semanas. Abdicam das datas comemorativas e até mesmo do seu próprio aniversário. Claro que eles ganham pra fazer tudo isso, mas ganham muito menos do que deveriam ganhar. Aliás, não é ganhar, né? É receber. É muita entrega pra pouco reconhecimento. O pior de tudo é que muitas vezes, esses mesmos caras são chamados de safado, de traidores, de vagabundo e até de drogado. O povo nem pensa pra falar. Se acontece um acidente, a culpa é deles. Mas quer saber de uma coisa? Pra mim, esses caras, vulgo motoristas, caminhoneiros e carreteiros, são verdadeiros guerreiros, guerreiros desse estradão. Quai, seu app de vídeos curtos.